Olha só, dois carros caíram em uma galeria neste fim de semana no bairro Cananzinha, em Patinga. O motorista de um dos carros, ele fugiu após o ocorrido. E a Gisele Ferreira tem detalhes. Ah, Gisele, um acidente pode acontecer, mas aí fugiu do local. O que é que aconteceu? Me conta, que situação, hein? Nico, inclusive acidentes ali na galeria da Avenida Gerasa são muito corriqueiros aqui e é muito fácil a gente ver moto caída ali, veículos. Então está sendo bastante corriqueiro essa situação. Neste caso aí, o condutor de um dos veículos contou à polícia que dirigia pela Avenida e se surpreendeu ao fazer uma conversão, se surpreendeu com outro veículo que supostamente estava em alta velocidade. Este veículo que estava em alta velocidade acabou batendo na barra de proteção que quebrou e aí ele caiu no ribeirão. Já o outro carro perdeu o controle com toda essa situação e também caiu na galeria. O veículo ficou pendurado nas cintas de concreto. Ninguém ficou ferido, Nico. A gente vê essas imagens aí, né? São bastante chocantes, inclusive, mas ninguém ficou ferido. Que bom, né, Nico? O motorista e o carro, o motorista e o carro branco foram liberados do local e o veículo foi removido ao pátio credenciado, segundo o veículo, que a gente vê que está mais embaixo. Agora, o que chama atenção nesta ocorrência e que vai ser apurado é o seguinte. O condutor deste veículo que estaria em alta velocidade, que supostamente teria provocado aí este acidente, ele saiu do carro com a ajuda de outras duas pessoas e fugiu. Nico, testemunhas contaram à polícia aí que ali que ele estava segurando uma lata de cerveja. Então, tudo isso vai ser investigado pela polícia. Volto com você, Nico.